Música Amigos do Brahma, estamos aqui na fazenda São José do Parnaso com o Jorge Humberto, parceiro transmontana e um amigo que utiliza Brahma há muitos anos no gado comercial Jorge Humberto, fala um pouquinho para nós sobre o uso do touro Brahma no seu gado comercial, nas fazendas aqui no Rio de Janeiro A gente tem aqui uma quantidade de vacas aqui comerciais que a gente usa o Brahma há muito tempo e a grande diferença do resultado desse cruzamento é os filhos os bezerros na hora de mão, que sempre são mais pesados que os outros então eu estou muito satisfeito com o Brahma, tanto na fêmea quanto no macho o peso dele na desmama é muito interessante E você leva esses animais até a terminação? Você leva eles até o abate? Levo sim, os machos sim e as fêmeas eu geralmente vendo agora eu não estou vendo porque eu estou precisando fazer uma reposição mas geralmente eu vendo as fêmeas e os machos eu fico na terminação e junto com outros cruzamentos, com outras raças ele sempre pesa mais também no final também Obrigado Jorge Humberto Obrigado Jorge Humberto Obrigado Jorge Humberto